Você trouxe o Bruggemann várias vezes aqui, eu acho que talvez a principal definição dele de profeta o profeta é aquele que imagina o mundo alternativo de Deus, isso é o que o profeta faz e esse mundo alternativo de Deus é o mundo da justiça, é o mundo do amor, é o mundo da misericórdia então o profeta ele está nesse mundo e ele está provocando a nossa imaginação porque ele está inserido na imaginação de Deus, de olha, existe um outro mundo possível e esse mundo é o mundo de Deus, essa é a definição do Bruggemann que eu gosto mas tem uma outra que eu acho que ainda gosto ainda mais, que é do Heschel, do Abraham Heschel que é um rabino, um teólogo, um filósofo e tal, ele diz que o profeta é aquele que sente a paixão de Deus o patos de Deus, é aquele que sente a ira de Deus e sente a misericórdia e o amor de Deus em si então é de alguma forma alguém que expressa o sentimento de Deus eu também acho que isso explode minha cabeça assim de imaginar começa agora o BT Cast, teologia é nosso esporte muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Cast, o de número 571 eu sou o Rodrigo Bibo e, ó, eu acredito na atualidade do dom de profecia inclusive Deus manda... calma, não, calma tem umas aí que não dá realmente pra acreditar galera, estou aqui pra dizer pra vocês que neste BT Cast vocês vão acompanhar um papo muito legal que eu tive com o Gutierrez Siqueira numa live que a gente fez no nosso canal no YouTube mas que agora a gente transforma aqui também em BT Cast algo que eu já fiz várias vezes aqui e vocês curtem, afinal, tem muita gente que não pôde assistir a live e agora vai poder assistir este BT Cast fora que agora vem também na versão em áudio, enfim espalha ainda mais o conteúdo então nós vamos falar sobre profecias, profetas, profecias dos dias de hoje vai ser muito legal esse bate-papo com o professor e também escritor Gutierrez Siqueira, tá bom? fica aí com esse papo que tá legal, instrutivo demais mas antes, é claro, os recados paroquiais e nos recados paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte você vai ouvir um monte de conteúdo sobre profecias, profetas, Espírito Santo e tal e eu quero te convidar a vir fazer um curso comigo com Gutierrez, Gutierrez também participa com Cacau Marques e Guilherme Nunes quero te convidar a fazer este curso sobre a pessoa do Espírito Santo com esses professores eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes e participação especial do Gutierrez Siqueira nós preparamos um curso completo sobre a pessoa do Espírito Santo falando sobre a pessoa do Espírito Santo sobre os dons espirituais sobre o fruto do Espírito galera, são mais de 5 horas de conteúdo num curso que nós preparamos pra vocês com material didático incluso olha só isso, vai vendo tem mais de 5 horas de conteúdo material didático incluso ebook exclusivo mano, um conteúdo incrível e você tem acesso por um ano a esse conteúdo parcela única que você pode parcelar inclusive é uma parcela única o curso é R$ 69,90 e você vai poder parcelar ainda esse R$ 69,90 cara, sério, na moral é muito barato pelo tanto de conteúdo que nós estamos oferecendo pra você neste curso sobre o Espírito Santo aproveita porque a gente vai aumentar o preço desse curso e de outros cursos da Escola Bibotalque de Teologia então aproveita pra garantir este curso sobre o Espírito Santo por apenas R$ 69,90 e você pode parcelar em várias vezes tá bom? parcela em várias vezes que vai ficar assim um precinho bem acessível pra você ter este conteúdo que eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes preparamos pra vocês com participação do professor Gutierrez Siqueira vocês vão ver esse podcast aí e vocês vão ter já um gostinho cara, tá um material bem didático Bibo, precisa ter algum pré-conhecimento pra fazer esse curso? não, esse curso é justamente pras pessoas que não sabem quase nada ou não sabem nada sobre o Espírito Santo e estão começando agora na fé você que já caminha há um tempo na igreja pode fazer também porque eu tenho certeza que você vai aprender algo com a gente neste curso sobre o Espírito Santo então vem estudar comigo Cacau Marques e Guilherme Nunes com participação de Gutierrez Siqueira e aprender mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo o link tá aqui na descrição em bibotalque.com do BTCast 571 e também no YouTube tá bom? na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado e no dia 26 de outubro teremos um BT Day lá no Rio de Janeiro estaremos eu, Cacau Marques e André Heinke falando sobre o nosso coração como fábrica de ídolos vai ser incrível esse BT Day que vai acontecer lá no Rio de Janeiro no dia 26 de outubro os ingressos já estão disponíveis para você participar deste encontro galera um precinho bem bacana acessível vai ter três palestras podcast gravado ao vivo vai ter coffee break vai ter a presença da gente lá você vai poder bater um papo com a gente você vai poder olha eu vou tentar inclusive levar uma editora que é a Thomas Nelson vá lá e a gente venda uns livros bem baratinhos e tal com bastante desconto pra vocês então vai ser incrível este BT Day lá no Rio de Janeiro o último do ano no dia 26 de outubro lá na Cidade Maravilhosa no Rio de Janeiro então programe-se para estar com a gente no dia 26 de outubro no BT Day Rio eu, Cacau Marques e André Reink falando sobre o coração como fábrica de ídolos aproveita e fique agora com este episódio que tá ó sensacional gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a profecia no Antigo Testamento quem eram os profetas a Pentecostes no Antigo Testamento a profecia o profeta como é que ele era chamado como é que se dava isso vai ser bem legal galera, eu não estou sozinho quem vai me ajudar a dar essa aula aqui ele Gutierrez Siqueira o homem o profeta o noivo olha só aí que não é nem profeta nem filho de profeta não é não é profeta interessante mas você é um pregador né e será que todo pregador não é um profeta vamos discutir isso hoje né Gutierrez aqui nesta aula Gutierrez sem enrolar já que fiz um aquecimento com a galera aqui obrigado por ter aceito esse convite pra discutir um pouquinho sobre profetas profecias Deus e esse lance todo eu quero começar pensando um pouquinho Gutierrez nesse lance de que o profeta a profecia nós temos isso já bem no começo da Bíblia Sagrada nós já temos no Pentateuco essa ideia do profeta do Moisés que tem vários títulos inclusive esse título de profeta eu queria entender um pouquinho esse fenômeno do profeta da profecia em termos até de comparação das religiões esse negócio de profeta profecia é uma coisa exclusiva de Israel ou nós temos paralelos com outras religiões circunvizinhas e tal ou se nós temos algo parecido em Israel tem uns distintivos claro que em Israel vai ter distintivo porque Deus de Israel é o único Deus mas você entendeu a minha pergunta pra gente poder começar a aquecer aqui o nosso papo é assim o processo da profecia a ideia de profeta é algo comum em todas as culturas antigas todas e algo comum inclusive nas culturas contemporâneas e aí eu me refiro é claro as culturas mais religiosas as culturas que a religião faz parte do centro daquela cultura não é de fato um processo exclusivo de Israel porque basicamente Bibo o profeta é um mensageiro é claro que a gente associa profeta alguém que prever o futuro alguém que tem uma visão ampla das coisas mas tanto na raiz mesmo da palavra hebraica da palavra grega a própria ideia até no árabe a ideia do profeta é a ideia de um porta-voz alguém que fala em nome de Deus para a sociedade da sua época agora o Gutierrez essa ideia do profeta mesmo como um porta-voz a gente tem talvez nas outras religiões uma espécie de sacerdote um ser humano que está entre a divindade e o povo então essa figura do homem ou da mulher dependendo da cultura que está como mediador entre a divindade e o povo gente eu estou usando aqui divindade porque eu estou falando de outras culturas ok a gente aqui meio um pouquinho de ciência da religião aqui então a gente tem essa figura agora em Israel e aí parece caminhar um pouquinho para o diferencial a gente tem a figura de um sacerdote alguém que tem um chamado de forma arão é uma pessoa chamada exclusivamente por Deus e é um chamado mesmo a sacerdote depois entra uma linhagem não se tem mais um chamado ao sacerdócio no antigo testamento vira ali um negócio de família por assim dizer agora a gente tem a figura do sacerdote aquele que está entre Deus e o povo mas surge no contexto de Israel esse porta-voz misterioso esse porta-voz sem pedigree por assim dizer eu gosto como o Brugman coloca que é uma literatura que você tem acesso também e aí nesse sentido o Brugman coloca como um distintivo assim a gente tem no profeta aquele ser humano que talvez não tenha uma linhagem real ele é alguém do povo que é chamado para comunicar alguma coisa diferente talvez das outras tradições onde ele é um porta-voz e um representante que é a figura do sacerdote no antigo testamento no profeta a gente parece ter um pouco esse rolê assim cara eu estou entregando um negócio aqui e lidem com isso não sei se tu concorda um pouquinho com essa distinção não concordo com essa nuance concordo bem que na tradição bíblica a gente costuma diferenciar o sacerdote como aquele que faz a mediação entre o homem Deus e o profeta entre Deus e o homem tem então esse lado complementar mas de fato tem uma diferença fundamental o sacerdote ele é uma figura institucional inclusive Israel tem essa figura por meio da tribo de Levi é uma família sacerdotal é algo que se passa de pai para filho você tem famílias de sacerdotes diferente do profeta o profeta é esse sujeito meio aleatório ele pode surgir de qualquer lugar de qualquer tribo ele tem esse lado um pouco transgressor contestador ele é o cara que pode colocar o dedo na cara do rei e o rei ainda tem que ouvir e se submeter senão Deus vai puni-lo de alguma forma que está do lado do profeta então esse lado inclusive tem tem um autor italiano que me foge agora o nome que ele fala algo bem interessante é é Paulo alguma coisa eu tenho um livro dele aqui não vou pegar agora ele fala que a ideia do profeta na tradição hebraica é o início da democracia porque é a ideia de alguém do povo do povo sensacional que contesta a autoridade que contesta a autoridade então assim a democracia nasce com a figura do profeta em Israel ele chega até a trabalhar o texto de números 11 que é um texto que eu como pentecostal já preguei um milhão de vezes que é o pentecostal do antigo testamento ele diz ali a formação do primeiro parlamento da história você tem exato o lugar onde as pessoas podem falar podem falar porque Moisés era o profeta e aquele poder de Moisés é dividido entre 70 anciãos e ainda tem Eudade Medade que falam fora ali daquele grupo então você tem esse lado realmente o profeta ele pode ser essa figura aleatória de qualquer lugar cara e aí tu toca num ponto que eu penso que é importante na figura do profeta no antigo testamento justamente ele pode ser qualquer um de qualquer tribo Deus o chama ele não tem uma linhagem ele não tem um pedigree por assim dizer e tem esse lance o profeta é alguém que cutuca ele é alguém que mexe no status quo o profeta ele é um ser incômodo ele é uma pedra no sapato do rei não à toa a figura do profeta vai ganhar muito mais notoriedade no período da monarquia justamente por conta desse rolê de que surge alguém entendeu filho de alguém de uma tribo tal que está ali dizendo olha não estamos indo bem não estamos indo bem e é muito louco a gente pensar que Deus chama um ser humano sendo que nós já tínhamos a cultura escrita acho que esse é um ponto interessante a gente trazer aqui também para a live Gutiérrez porque você já tem a cultura escrita Deus trazendo escritos você já tem textos por assim dizer sagrados rolando em Israel seja um pentateuco seja fragmentos do pentateuco da teologia mosaica você já tem com certeza a lei pelo menos assim de forma rudimentar a lei já está forte ali em Israel e você Deus chama então esse homem geralmente um homem não tem agora não sei se tem mulheres profetas no antigo testamento me foge essa essa informação assim o profetismo realmente no antigo testamento está restrito basicamente a homens porque você pode você pode ler as juízas ali como uma espécie de profetas eu acho que é uma leitura possível por quê até complementando por quê porque o profeta ele está muito ligado à ideia de alguém que está na liderança do povo mas é uma liderança mais direta é uma liderança não orgânica então nesse sentido essa figura da juíza feminina que surge ali para liderar o povo no momento de crise ela queira ou não é uma espécie de profeta porque ela está transmitindo a mensagem de Deus ao povo o pessoal está citando aqui a Débora que tu acabou de explicar a Uda até a Vick fala sobre a Uda e tem a Miriam a profeta Miriam mas em termos legal esses exemplos mas em termos de profetismo de escola de profetas e tal é mais a figura masculina que vai se destacando e tal isso no Antigo Testamento obviamente que no Novo Testamento é outra configuração e a gente vai chegar lá ok então é muito interessante que Deus chama esses seres humanos com palavras que de alguma forma apontam para a lei é um chamado uma volta a Javé é uma característica do profeta mas tem algo também de revelatório eu queria entender um pouquinho mais o conteúdo a gente já viu então que o profeta é esse ser chamado por Deus como um porta-voz que não necessariamente está ligado a alguém importante ou ao palácio não é alguém de alguma forma aleatório que é chamado esse ser estranho por assim dizer que tem uma palavra que mexe com o status quo e até por isso nem sempre é bem recebido nem sempre é bem recebido eu queria entender um pouco o conteúdo dessa profecia o conteúdo da mensagem desse profeta se a gente pega os primeiros profetas por exemplo a escola de profeta de Samuel de vez em quando você vai ler sobre essa escola ali especialmente no livro de Samuel e crônicas assim não há nenhuma informação ali Bibo sobre o conteúdo da fala desses profetas basicamente é um processo estático de êxtase aquela ideia de que aqueles profetas estão ali em uma espécie de culto pentecostal assim dançando pulando alguma coisa assim a mesma coisa acontece lá em números 11 quando aqueles 70 anciãos recebem o espírito que estava sobre Moisés o texto é muito seco ele só diz olha eles receberam o espírito e começaram a profetizar mas não diz exatamente o que eles profetizaram quando Saúl também recebe o espírito diz que Saúl começou a profetizar mas também não traz o conteúdo isso levou muitos estudiosos do Antigo Testamento talvez a figura mais importante nessa elaboração seja o Von Hard que é um importante teólogo de teologia bíblica do Antigo Testamento ali da primeira metade do século XX a fazer uma separação entre uma primeira fase dos profetas em Israel que seria o chamado nabiismo que vem da palavra nabi que é esse profeta mais carismático mais estático de êxtase e uma segunda fase dos profetas que seriam os profetas literários aí a gente está pensando desde Isaías até Amalaquias a gente está pensando nesses grandes profetas que foram mensageiros do juízo de Deus da graça de Deus da salvação de Deus muita gente contesta essa elaboração porque queira ou não essa elaboração ela trabalha com uma ideia de uma ideia progressiva você tem um profeta mais primitivo que vai de alguma forma melhorando até se tornar um profeta literário muitos contestam eu estou nessa linha de quem contesta essa linha muito muito progressiva porque o profeta literário como Isaías é um cara de êxtase também ele tem uma experiência de êxtase em Isaías 6 Ezequiel Ezequiel capítulo 1 é o capítulo que é a mãe da mística judaica então assim não dá para fazer essa separação rígida entre profeta estático e profeta literário embora é claro a gente tem um conhecimento muito maior de Isaías de Ezequiel pelo texto pela mensagem do que pela experiência por exemplo interessante esse seu ponto aí quando eu faço a pergunta eu estou pensando justamente nessa ideia por exemplo um profeta Elias ele tem um conteúdo e geralmente esse conteúdo é uma palavra de Javé que vem de Deus que vem a ele e é uma palavra de alguma forma que vai contra o reinado ou seja é uma palavra é como se Deus estivesse por meio do profeta falando das injustiças o profeta ele não é ele é um agente político em algum aspecto ainda que não seja a melhor maneira de definir o seu ofício mas ele tem uma ação política ele tem uma ação política porque ele tem uma preocupação com os oprimidos com as injustiças com aquilo que está sendo feito em nome do Senhor que está indo contra a lei e há uma preocupação de Deus com o órfão com a viúva com a justiça com a prática da justiça o próprio Isaías vai bater muito nessa tecla então o conteúdo do profeta nesse sentido por mais que a gente não saiba mas aquilo que é escrito sobre atividade profética vem muito isso uma mensagem de Javé para reforçar aspectos daquilo que está sendo escrito e sendo preservado como uma uma tradição própria uma tradição consagrada por assim dizer mas o profeta é aquele que vem lembrar aquilo que já está escrito mas é aquele também que vem trazer algo novo no sentido de que olha tem um caminho a ser seguido e esse caminho é para lá é aqui não faça mensagem de juízo de esperança geralmente tem muito juízo o profeta anuncia muito juízo porque é o que vem sobre o povo quando ele não obedece a Deus agora você fala ali da questão estática experiências estáticas eu acho legal a gente trazer um pouquinho esse conceito justamente porque parece que a figura do profeta é aquele que ele está em transe recebendo uma palavra ou a gente pode fazer uma distinção entre transe e qual é a outra palavra que eu poderia utilizar êxtase boa transe e êxtase porque muitas vezes a galera imagina isso o profeta ou até em religiões antigas tinha muita ideia do transe então em transe era comunicado alguma coisa e o agente aquele que estava em transe tinha pouca consciência daquilo a experiência estática ou êxtase é a mesma coisa então os profetas bíblicos como a gente vê por exemplo em números 11 ou a gente vê o próprio Saul quando vai lá na escola e ele é tomado e tal queria entender um pouquinho esse lance essa distinção entre êxtase e transe se tu tem distinção ou entende como a mesma coisa é engraçado isso que antigamente eu pensava que era a mesma coisa tem até um podcast antigo que eu falo que não tem êxtase na bíblia mas era uma confusão minha ali é isso é antigo é verdade é verdade deve ter 10 anos isso por quê? porque eu estava confundindo ali êxtase com transe de fato na bíblia não tem transe na experiência do profeta do antigo testamento qual é a diferença na prática quem olha do lado de fora quem está em êxtase quem está em transe praticamente não tem nenhuma diferença na questão estética é muito parecida a diferença é na experiência interna de quem está tendo a experiência em si porque o êxtase ele envolve memória você não perde a sua memória você não perde a sua capacidade cognitiva tá no transe sim o transe é uma experiência de suspensão da consciência tá então essa é a grande diferença e essa é uma diferença do profetismo de Israel e da igreja primitiva em relação aos seus vizinhos porque o profeta dos povos pagãos ele inclusive envolvia o seu o seu transe com bebida alcoólica com substâncias que hoje a gente chamaria de droga né então tudo isso estava envolvido e ainda está envolvido em muitas religiões animistas essa ideia de você provocar o transe por meio de substâncias por meio de música por meio de dança é de alguma forma você trazer né essa experiência como algo produzido mesmo pelo profeta e o êxtase não o êxtase ele vem de cima pra baixo ele não suspende a consciência não suspende a memória mas volto a repetir quem olha do lado de fora parece a mesma coisa quem admite isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 ele começa falando ali olha vocês sabem que vocês serviam os ídolos mudos e tal mas como que aí Paulo dá uma receita ali como que eu vou saber que a minha experiência é legítima ou não é se o nome de Jesus é exaltado se você amaldiçoa o nome de Jesus então essa experiência não é de Deus então Paulo o que ele está trazendo ali para os Coríntios olha aquela experiência de transe que vocês tinham ali nas religiões romanas aqui em Corinto pode ser muito parecida do que essa experiência que vocês têm aqui no culto cristão só que a diferença está no conteúdo aqui vai trazer um conteúdo de exaltação a Jesus Cristo muito bom eu estava vendo aqui no Brugman uma coisa voltando um pouquinho para o antigo testamento é muito legal que ele fala do profeta como aquele que participa do conselho divino cara eu sei que a gente não tem tempo de entrar nessa discussão mas é muito viva a imagem que Jeremias traz ali é Deus mesmo está sentado no trono e tem um conselho divino de seres celestiais e aí tem esse não olha o conselho divino está dizendo isso o profeta isso é muito difícil para o rei isso como que esse cara está dizendo que não é o que eu estou decidindo aqui tá ligado e o profeta está dizendo não o conselho divino está dizendo outra coisa cara isso é para um rei é muito difícil assimilar por isso que o profeta geralmente não era ouvido e a gente tem aí Jeremias para ficar triste e lamentar e tantos outros profetas o próprio Isaías vai dizer no capítulo 6 olha vocês não ouvem não adianta é complicado vou endurecer mesmo é um trabalho solitário você trouxe o Bruggemann várias vezes aqui eu acho que talvez a principal definição dele de profeta é o profeta é aquele que imagina o mundo alternativo de Deus isso é o que o profeta faz e esse mundo alternativo de Deus é o mundo da justiça é o mundo do amor é o mundo da misericórdia então o profeta ele está nesse mundo e ele está provocando a nossa imaginação porque ele está inserido na imaginação de Deus de olha existe um outro mundo possível e esse mundo é o mundo de Deus essa definição do Bruggemann que eu gosto mas tem uma outra que eu acho que ainda gosto ainda mais que é do Heschel do Abraham Heschel que é um rabino um teólogo um filósofo ele diz que o profeta é aquele que sente a paixão de Deus o patos de Deus é aquele que sente a ira de Deus e sente a misericórdia e o amor de Deus em si então de alguma forma alguém que expressa o sentimento de Deus eu também acho isso explode minha cabeça de imaginar são duas coisas muito legais essa ideia da imaginação profética do Bruggemann que você traz ali porque ele está na frequência de Deus então ele imagina algo e essa imaginação tem como fonte o próprio Deus ele imagina algo porque ele está nessa frequência de Deus isso é muito interessante e assim é claro quem diz que ele está na frequência de Deus é ele próprio a autoridade do profeta está muito ligado na sua própria fala e claro está ligado também ao fato de que depois aquilo vai se cumprir aquilo que ele falou tem muito disso também principalmente no antigo testamento aquilo que se cumpriu e tal mas é muito louco ele está enxergando ele imagina e ele fala essa imaginação porque ele está nesse espírito de Deus aliás espírito esse que descia mesmo sobre rei profeta e sacerdote havia uma alimentação até mesmo no antigo testamento e é importante esse dado porque depois isso tem uma diferença no novo testamento e já há um desejo no próprio antigo testamento de que todos profetizassem se eu não me engano o número 11 tem esse rolê não tem é a frase de Moisés quando quando Josué vai falar olha tem dois caras profetizando ali não estão debaixo da sua autoridade ele quer proibir quer que Moisés proíbe Moisés não você está com ciúmes por mim eu quero que todo povo do senhor seja profeta e aí Gutierrez esse lance de profecia no antigo testamento a gente geralmente liga essa ideia de prever o futuro profecia e evidência são a mesma coisa? olha a evidência é muito importante na profecia bíblica de maneira geral inclusive no novo testamento um exemplo é Agabo quando ele profetiza a respeito da prisão de Paulo como evento futuro é claro a gente pode imaginar Apocalipse como um livro também de natureza profética mas eu diria sem medo de errar aqui Bibo que essa é a menor dimensão da profecia a menor a maior parte das mensagens proféticas tanto no antigo como no novo testamento são mensagens de alguma forma de confrontação de advertência de encorajamento ou aquilo que Paulo fala a tríade a profecia é para edificar consolar e encorajar então basicamente esse é o trabalho da profecia na maioria das vezes raramente a profecia vai envolver a evidência embora seja possível embora tenha esse elemento não é o principal mas é um alerta um alerta para voltar aos caminhos do Senhor então o profeta é esse ser ingrato esse ser que está toda hora lembrando o povo vocês se desviaram do caminho e vai acontecer isso então tem a essa de alguma forma tem essa vai acontecer isso se vocês não entrarem não entrarem no caminho do Senhor então é muito interessante que está ali faz parte mas o principal objetivo não é ficar assim olha o futuro é esse não mas é justamente olha entendam isso imaginem isso comigo e vamos voltar a obedecer a Deus vamos entrar no caminho de Deus para que talvez isso não aconteça mas aconteça isso então é mais alguém amparado na sua realidade do que preocupado com o futuro assim ou seja ele é mais o profeta é alguém que está preocupado com o seu tempo e com e com o ambiente alguém falou assim a Bibo eu discordo de você que Bibo discordo sobre o profeta ser um agente político eu não disse que ele é um agente político não é isso que eu estou dizendo mas a sua atuação tem desdobramentos políticos como todo cidadão entende e claro que esse conceito não era desenvolvido lá mas o profeta ele acaba metendo o bedelho em assuntos do palácio em assuntos da nação então é nesse sentido ele é um agente político nesse aspecto não sei o que tu pensa disso Gutiér em muitos casos era sim um agente político Natan Natan era um profeta da corte então assim tem momentos que tem momentos que Natan apoia Davi se você ver ali o finalzinho da vida de Davi Natan está ali fazendo de tudo para que o reinado passe a Salomão então assim ele é altamente político mas tem momento que ele vai lá e puxa a orelha quando tem o adultério aquela mensagem de confrontação do rei ali é maravilhosa é isso que falta assim não tem problema às vezes o profeta está muito próximo do poder o problema é o profeta que está do lado do poder só para puxar a sarginha só para para usar outra expressão mais feia aqui só para bajular né então assim não é não é a questão aqui que Natan então assim de fato embora a maioria das experiências de profetas da corte na bíblia no antigo testamento eram de falsos profetas tá então assim essa relação é bem complicada Natan foi uma exceção uma exceção a regra a regra de maneira geral era só profeta para falar o que o rei queria ouvir caramba tem alguns casos né que inclusive não é Jeremias que passa por esse perrengue o rei dá ouvido a galerinha dele e não ouve Jeremias é triste de maneira geral o próprio Elias né porque se você vê Elias você vê Acabe ele ainda estava dando uma moralzinha ali para Elias né mas Jezabel não queria papo né Jezabel queria matar ele e tem profeta no antigo testamento que é o caso de Amós que confronta a casa sacerdotal também assim ele não é só um contestador do poder digamos político ele é contestador do poder religioso também que eu acho que é o lado mais complicado do profeta muitas vezes sim é o Oséias tem também um lance ali com ele tem uma acusação bem forte contra os sacerdotes também tem que seja mais forte Malaquias e tal justamente e tem esses lances né é incrível como profetas no antigo testamento eles são bem ligados ali antes do exílio durante e pós exílio então é uma figura muito importante para Israel esse profeta né essa pessoa que fala em nome de Deus né que mostra o que de alguma forma orienta o povo no seu caminho e que aponta para essa realidade onde Deus onde Deus intervém onde Deus existe e é muito maluco assim você pensar que Deus separa pessoas no meio do seu povo para falar para orientar junto né em paralelo com aqueles escritos que já vão ganhando uma característica né de sagrados de canônicos por assim dizer já tem isso muito forte bem a gente dá um salto aqui agora Gutierrez a gente não vai entrar no período intertestamentário né não é uma aula completa sobre isso mas a gente fica então bem claro esse no antigo testamento o espírito descia então sobre algumas pessoas já há um desejo no antigo testamento para que todos fossem profetas ah tem um ponto aqui que eu queria comentar contigo porque eu acho interessante e aprendi isso contigo no sentido de que ah eu quero só colocar o que a Julie coloca aqui porque eu lembrei até da história a Julie coloca aqui ó Micaías é louco primeiro falou que a Cabe queria ouvir e depois que a Cabe ficou todo não minta para mim e falou a verdade a Cabe só diz viu só falei que era é maluco não é muito legal essa história ah gente vai ler Reis você gosta de Game of Thrones quer ó Reis eu até brinquei com o Cacau já aqui que mano alguém tinha que pegar para fazer um Game of Thrones a Bíblia porque velho tem tudo tem tudo ali tem quem você quer você quer assassinato tem você quer conspiração conspiração tem você tem sexualidade rolando lá entendeu por que choras aí de B.O. por que choras mano tem tudo lá mano conspiração tem golpe de estado tem batalha tem momento de tensão é tem enfim cara mas seria pecado assistir essa série olha aí se fosse se fosse fiel ao texto mano tu já imaginou Gutierre já imaginou mano o episódio cara só da casa de Davi ali fazemos episódios mano olha a barbárie que é o que acontece ali na família de Davi estupro e não sei irmão e assassinato e coisa por que chora as casas do dragão por que chora as casas do dragão Davi um velho morrendo o pessoal lá na coxa pega uma menina jovem pra deitar em cima dele pra aquecer cara quando você lê isso aí meu Deus é uma coisa assim é muito muito pesada não mano sabe que sabe que a minha filha tá lendo a bíblia em quadrinhos aí chegou reis né maluco tudo bem que é uma bíblia pra criança eles cortaram várias coisas mas os caras deixam lá uns uns degolamento entendeu umas espadadas na cabeça e é bem desenhado inclusive e tal aí eu vou explicando um pouquinho pra ela então mano na verdade assim ó vai ler lá e vai ter muito profeta entendeu e vai ter falso profeta e vai ter o homem de Deus lá também vai ter o profeta falando as coisas e cutucando o povo e lamentando porque no fundo o povo não ouve o rei não ouve e acaba indo para o exílio e por aí vai e tudo mais então a gente tem essa ideia aí nós temos o novo testamento a gente tem você já falou de ágabo ali né mas a gente tem parece que o ministério profético no tempo de Jesus como é que estava o ministério profético no tempo de Jesus eu não a gente tem João Batista que Jesus fala é o que a gente ouve falar né mas Jesus fala que ele é o último profeta olha e por que será isso hein cara porque assim de alguma forma essa profecia da antiga aliança ela acaba essa forma de ser profeta da antiga aliança porque no novo testamento quem vai desenvolver o papel do profeta são os apóstolos então tem esse papel de substituição não quer dizer que a nova aliança não tenha profetas só que esse profeta da nova aliança embora tenha muita semelhança ele tem também muita diferença eu vou dizer primeiras diferenças o profeta da nova aliança ele raramente é alguém pra liderança da igreja tá você vê por exemplo ágabo não foi um líder da igreja então assim de maneira geral você não tem você tem até poucas menções a pessoas como profetas no novo testamento a liderança da igreja está na mão apostólica são os apóstolos que fazem os concílios são os apóstolos que decidem o que deve acontecer ou deixar de acontecer é ao apóstolo quando alguém mente que é punido como no caso ali de Ananias e Safira porque essa figura ali de representação divina está na figura apostólica então de fato o profeta hoje que é esse profeta da nova aliança que se estende até hoje ele nunca vai ter o peso autoritativo do profeta da antiga aliança então essa coisa assim ai não sei o que que o profeta hoje teria que ser igualzinho ao profeta do antigo testamento tal às vezes o sessacionista faz essa provocação não tem lógica nenhuma porque você vê claramente Jesus dizendo olha o ministério profético acabou aqui com João Batista ele é o último profeta da antiga aliança embora ele seja um personagem do novo testamento ele encerra esse período profético ali interessante e aí tem o fato também Gutierrez quem sabe pelo fato de que o próprio Cristo chegou o reino de Deus está entre nós então os anseios os anseios proféticos se cumprem ali em Cristo exatamente então há também esse elemento onde não há mais essa necessidade porque agora Deus está no meio do povo e a gente tem então o fenômeno do Pentecostes onde os anseios do antigo testamento a profecia de Joel agora ali então há esse cumprimento onde o espírito desce sobre todos e aí a gente tem aquele tem esse lance de que no próprio Pentecostes ali em Atos 2 eles profetizavam o que que seriam se profetizavam ali em Atos 2 seria só o falar naquelas línguas desconhecidas porque parece às vezes na Bíblia Sagrada tanto no antigo como no novo testamento parece que o falar uma língua desconhecida seja ela angelical ou uma língua desconhecida para aquele que fala e o profetizar se confundem bastante eu até ia fazer essa pergunta antes lá no antigo testamento mas ela cabe muito aqui agora nesse período do novo testamento parece que o profetizar e o falar em línguas isso aqui gente eu estou dentro do novo testamento então nem é uma discussão se o dom existe hoje então segura aí você que é sensacionista segura que a gente está dentro do novo testamento e lá no novo testamento isso é amplamente relatado beleza a gente está ainda dentro desse recorte aqui então o que acontece é isso parece que o profetizar e o falar em língua se misturam bastante ali no novo testamento e até em alguns episódios do antigo testamento como é que tu entende isso a profecia eu costumo falar que é um dom mãe então vários dons que envolvem fala eles são derivações da profecia porque se você pensar por exemplo o discernimento de espírito que é aquele episódio por exemplo que Paulo entende que aquela menina que está dizendo ah aí o servo do Deus Altíssimo ele entende que é uma menina demoniada a gente costuma usar esse exemplo como ah aí é o dom de discernir espírito é uma espécie de profecia tá é o dom da palavra da sabedoria que a gente costuma falar como uma revelação ou o dom da palavra aliás o dom da palavra da ciência como uma revelação o dom da palavra da sabedoria como aquela palavra de sabedoria de aconselhamento que não vem da pessoa mas vem diretamente de Deus é uma espécie de profecia o próprio falar em línguas Paulo admite que quando falar em línguas tem interpretação ele funciona igual uma profecia então de alguma forma todos esses dons que envolvem fala que envolvem mensagem são derivações da profecia a profecia é um dom muito importante por isso e de fato a experiência estática do espírito ele envolve fala o tempo todo no antigo testamento no novo testamento aquele padrão de atos o espírito desce as pessoas começam a falar em línguas é um padrão que está no antigo testamento e do espírito descendo e as pessoas profetizando só que esse profetizar tem esse sentido estático de uma fala talvez até uma fala initelegível é uma possibilidade interpretativa levada a sério por muitos biblistas e eu estou citando aqui biblista que nem pentecostal é então assim tem uma ligação estreita é muito legal que você tem no novo testamento em vários episódios em atos e tal de pessoas que profetizam e essa profecia está ligada a alertas está ligada a orientação agora sim então nós temos aí o dom de profecia no novo testamento é dito é falado Paulo vai falar bastante sobre ele na sua carta aos coríntios vai falar também quando ele fala daqueles dons que estão ligados geralmente a ministério o apostólico ele vai falar do evangelista tem o profeta ali também então Paulo fala tanto desse dom do profeta vai falar do dom de profecia e ao mesmo tempo Paulo vai falar olha queria que todos vocês profetizassem Paulo parece até dar a entender que a profecia é um dom da prateleira de cima busquem os melhores dons e dá a entender que a profecia é esse dom que deveria ser buscado como que dom que é esse por que ele é tão importante por que ele deve ser buscado como é que nós entendemos então a profecia e o profeta no novo testamento agora depois dessa efusão do espírito santo o dom de profecia ele é muito importante porque a essência da igreja é ser mensageira então de alguma forma aquele desejo de Moisés lá atrás é que a igreja fosse uma comunidade de profetas na teologia pentecostal a gente brinca que a gente prega não só o sacerdócio universal de todos os crentes mas o profetismo universal de todos os crentes potencialmente todo crente é um profeta porque todo crente é um mensageiro não quer dizer que todo crente será um mensageiro estático e tal mas todo crente potencialmente está aqui para falar em nome de Deus então nesse sentido por isso que a profecia é tão central agora tem uma controvérsia muito grande você vê até mesmo entre teólogos carismáticos pentecostais uma dificuldade de definir o que é exatamente o dom de profecia no novo testamento o que é o profeta não o dom de profecia desculpa o que é o profeta no novo testamento a corrente majoritária que eu me alinho é que esse profeta do novo testamento acima de tudo é o que a gente costuma chamar hoje fulano tem o dom da pregação então assim é alguém chamado ao ministério da palavra e aí ele pode ser usado na profecia propriamente dita ou não mas é alguém que tem um talento especial para transmitir a mensagem da palavra que a gente sabe que tem gente que não tem talento nenhum para isso você vai ouvir a mensagem ele vai falar alguma coisa mas puxa ninguém é muito alimentado com aquela mensagem as pessoas não conseguem nem ouvir direito já tem aquela pessoa que é quase magnética assim né a forma como ela prega as pessoas prestam atenção assim tem aquele dom de comunicação maravilhoso e tal então eu entendo que o profeta hoje é embora é claro que um mestre pode ser pregador mas normalmente o pregador ele é ele tem essa característica mais como profeta e tem alguma diferença ali entre pregador profeta e mestre por exemplo profeta tem muito senso de urgência é uma pessoa mais intensa é uma pessoa mais apaixonada né é o mais é mais emoção do que razão ao contrário do mestre e tal tá peraí o Gutiérrez só pra entender é que eu acho delicada essa tua colocação porque aí como é que fica então quando o Paulo separa o pastor o mestre e o profeta por exemplo em Efésios é você vê que ele faz uma separação você vê que na separação quem tá colado um no outro é o pastor mestre né então o mestre é e ainda é discutido ainda né ainda é discutido se tá colado e tal mas tem essa essa leitura que que seria na ideia paulina uma uma característica mas ainda que não seja ali naquele texto Paulo disse que uma das características do pastor é ser apto pra ensinar então de alguma forma se espera que o pastor seja alguém é voltado ao ensino da palavra e há essa diferença às vezes a gente nega mas há essa diferença entre ensino e e proclamação no novo testamento se espera que o ensino seja algo de fato mais é trabalhado mais no discipulado como algo mais racionalizado do que a proclamação de maneira geral né é mas então Bibo assim vem uma outra discussão que eu que eu acho fascinante é se esse dom do profeta no novo testamento ele pode ser encarado como um ofício tá porque pastor é ofício né a gente ordena pastor na igreja é agora será que profeta é um ofício aí eu já creio que não então a gente mas a gente ordena também é aí cara a gente entra numa outra discussão né porque até que nem tem pastor na bíblia né no novo testamento né não tem pastor mas a gente ordena vamos presbítero vai vamos colocar o pastor isso aí você tem pessoas designadas no meio do povo de Deus esse povo ungido todo povo é ungido todo povo é cheio do Espírito Santo e esse povo então desse povo alguns são separados para serem presbíteros diáconos então há essa e é e é algo que está ligado ao desejo dessa pessoa ao reconhecimento da comunidade e a imposição então ali de mãos daquela comunidade que reconhece aquela liderança e tal então quando a gente fala do ofício pastoral já é também um pouco de sistematização daquilo que é porque com tudo isso eu estou querendo dizer o que? que é complicado que é um pouco complicado esse ofício do profeta eu entendo porque Paulo fala muito do dom de profecia ele manda a gente buscar o dom de profecia eu entendo o dom de profecia nesse sentido e nesse aspecto como pessoas que Deus manifesta esse dom por meio da vida dela sim encorajando é aquela tríade da profecia não tem? encorajar exortar e consolar isso então o que acontece são pessoas utilizadas muito nisso nesse aspecto entende? ao ponto que eu acredito também que o pregador por exemplo eu vou me colocar aqui deixa eu só te cortar mas eu não estou misturando os dois corta eu não estou misturando os dois deixa eu até esclarecer se eu passei essa ideia passei a ideia errada o que acontece o dom de profecia o dom de profecia é diferente do dom de profeta eu creio nessa distinção o dom de profecia está disponível a todos nós em algum momento da nossa vida a gente pode profetizar ser usado por Deus para trazer uma mensagem específica mensagem essa que é sobrenatural ela não é fruto de uma reflexão ela não é fruto de um pensamento ele é só um mensageiro né? exatamente ela pode vir com um garoto de recados ela pode vir de maneira espetacular ou não pode vir até numa conversa natural sonho visões mas vai ser algo assim espontâneo sobrenatural específico e tal o profeta não o profeta já é uma outra coisa ele já carrega esse dom como uma característica dele por isso que eu coloquei o profeta aí como essa espécie de pregador o pregador é pregador ele passa a vida 50 anos pregando assim isso não a essência dele é aquilo é uma coisa mais de essência já é diferente do dom de profecia inclusive o pregador ou o profeta ele também pode ser usado em dom de profecia ou não mas eu separo os dois tá? mas cara como é que seria o profeta hoje então? ele vai se vestir diferente da comunidade? como é que é? ele vai viver isolado e vai de repente ele entra na igreja seguinte tá errado esse negócio aí como é que tu entende isso cara? que separação é essa que você tá fazendo de profeta e dom de profecia? antes de complicado antes de dar uma definição mais clara qualquer tentativa nossa aqui de sistematizar ela é limitada ela é passiva de revisão porque felizmente ou infelizmente a bíblia não foi escrita como uma teologia sistemática então assim tudo que a gente a gente tá pegando pequenos elementos do texto bíblico e tentando organizar tá? e isso é um exercício complexo bem difícil por isso que há tanta opinião diferente porque de fato Paulo não define ele fala ah tem profeta tá Paulo mas o que é um profeta? ele não explica então assim a gente tem que agora se virar né? aí ele fala Paulo ah tem um dom de profecia e tem um dom de discernir espíritos e tem um dom da palavra da sabedoria puxa aí você tem que meio que elaborar a diferença de um de outro você entende ah se ele citou três é porque deve ter diferença entre os três né? então dito isso Bibo eu entendo eu Gutiérrez entendo a luz de uma tradição de interpretação que o profeta hoje é o pregador tá? o pregador que de alguma forma ele passa a comunidade a ideia que a sua pregação é uma mensagem diretamente vinda de Deus não é fruto meramente de uma reflexão ele é um mensageiro mais do que um transmissor de sermão tá? é isso é muito claro nas comunidades não sei se você já teve essa percepção de alguém tá pregando e alguém até comentar olha estamos ouvindo um profeta de Deus o que essa pessoa tá trazendo essa mensagem aí tá trazendo um tipo de revelação especial que tá muito além de alguém meramente bem capacitado para pregar tá? eu consigo ver isso é difícil de explicar mas eu consigo ver isso na prática por exemplo eu consigo ouvir o Bibo e ver não, o Bibo é um mestre mas talvez ouvindo uma outra pessoa na igreja que não tem a capacidade cognitiva do Bibo o tempo de estudo do Bibo e tal e ver nossa, mas essa mensagem que essa pessoa pregou é algo tão especial vem de Deus e tal então é essa diferença que eu costumo fazer é, no caso aqui a gente tá fazendo uma teologia bem prática e até experiencial né, a gente tá falando muito com base na experiência justamente porque nos faltam às vezes algumas compreensões eu não acredito que a pregação seja a profecia eu acho que nem tu acredita nisso também não talvez algum talvez possa estar te levando pra esse lado e não a gente não acredita que pregação é a profecia ainda que a gente entenda que o Espírito Santo obviamente inflame o coração do pregador e a palavra de Deus ela é suficiente para a comunidade agora é muito legal cara que até tu fala isso e o Sam Storms também fala como o Spurgeon ele parece pegar um pouco das duas coisas como um pregador eloquente e o próprio Spurgeon ele fala aliás eu vou conhecer a catedral dele mês que vem muito chique então é não no próximo de Londres eu te levo fica tranquilo então o que acontece ele mesmo fala que em vários momentos ele parou o sermão dele apontou para pessoas específicas que estavam ali no salão e falou coisas que ele não tinha certeza mas ele tinha uma certeza ele não tinha certeza sobre aquilo que ele tava falando e tal ele não sabia era um conhecimento revelado a ele sobre determinada pessoa na comunidade e ele falava na convicção de que aquilo era Deus revelando algo e isso encontra um eco lá em 1 Coríntios 14 onde Paulo fala da profecia como até revelando coisas do coração daquele que tá visitando a comunidade então eu vejo também tentando ir um pouco nessa tua onda quando alguém talvez sem o estudo ela traz uma pregação que cara era muito aquilo que a comunidade precisava ouvir e cara eu tenho certeza eu não tô dizendo que eu sou profeta porque eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo também mano aconteceu comigo esse ano inclusive fui convidado pra pregar numa comunidade e os temas são sempre muito parecidos quando me convidam ou é o tema Deus que destrói sonhos ou é alguma coisa ligada à teologia eu sou muito chamado pra esse tipo de coisa assim e cara estou eu lá e eu preguei lá sobre doutrina devoção e tal só que mano no meio da mensagem eu meio que fui pra um caminho e comecei a falar umas coisas assim mas cara super de boa acabou o culto e tal mano depois eu entrei no meu instagram tinha umas cinco mensagens assim cara tu não tem ideia do que tu pregou porque tu atacou o cerne do que nós estamos vivendo nessa comunidade o problema dessa comunidade e cara e até me senti meio mal porque parecia que tinha sido pregação encomendada tu já deve ter passado por isso tipo assim ah mano isso aí o pastor pagou pro cara falar isso aí tá ligado e tipo assim é muito maluco velho e não gente só você que pra igreja que eu passei por isso aí que aconteceu isso aí no Rio de Janeiro opa aí ó não foi tá não fui pago para pregar aquela mensagem assim então é muito maluco então eu penso que de alguma forma é uma pregação que tem um cunho profético aí eu aí até daria isso como exemplo de dom de profecia no meio da pregação tá no meio da pregação exato porque Bibo eu já tive experiências como essa que você teve mas você vai concordar comigo que comigo e com vocês é meio esporádico isso isso não ocorre sempre esporádico já já tem que pregador que essa é a essência do ministério dele tá aí eu colocaria esse cara como profeta fazendo uma separação assim mais sistemática entendeu entendi entendi vamos pegar a gente agora vamos lá mas só pra dar um exemplo mais claro vamos pensar a gente famosa aqui na história talvez a gente possa colocar sei lá um profeta um cara como Jimmy Swagger antes da queda tal a importância que ele teve como pregador e como um cara que de fato falou a muita gente enquanto você vê um Billy Graham que é um pregador também mas que tem um lado mais evangelístico por isso que a gente classifica sempre o Billy Graham como o evangelista mas você vê na prática os dois tem ministério de pregação tá então também a pregação ela pode abarcar diversos ministérios o mestre o profeta o evangelista ok a gente falou um pouquinho desse dom de profecia que no novo testamento tá ali ele não é muito bem explicado mas tem a ver com uma palavra de conhecimento alguma coisa que é revelada por Deus e a profecia tem também essa característica de consolar quais são os três Gutierrez eu sempre esqueço consolar edificar e encorajar não tem corrigir? não olha só não tem corrigir inclusive em algumas traduções tá como exortar mas o exortar aí no grego tem o sentido de encorajamento inclusive a palavra exortar cara a importância de usar o dicionário até o dicionário da língua portuguesa tá galera porque eu quando me converti eu usei muito o dicionário porque a gente usava Almeida e que tem um português mais rabiscado e tal e mano e eu li a bíblia com o dicionário do lado e um dia eu cheguei na palavra exortar porque se criou na mentalidade exortação o que que é? dedo em rixe tô te exortando briga não cara eu lembro até hoje a definição do dicionário Aurélio ou sei lá que dicionário aquele que eu tinha Micaelis não lembro agora exortar encorajar por meio de palavras que lindo isso cara e já admoestar é dar uma puxadinha de orelha exatamente ô mano tu lembra o texto de Coríntios eu queria ler ele é em Coríntios ou é em Coríntios 14 3 14 3 ou é 14 2 então 1 Coríntios 14 fala um pouquinho então desse o propósito da profecia no novo testamento então tem esse tripé esse tripé que muitos também especialistas em 1 Coríntios entendem até como sinônimo porque assim são palavras gregas tão próximas que na essência na essência Paulo tá dizendo olha a função principal da profecia é trazer uma palavra de consolo tá de alguma forma assim de encorajamento é engraçado isso né Bibo porque é um pouquinho diferente é outra diferença em relação ao antigo testamento porque embora tivesse consolo encorajamento a essência do que a gente lembra de profecia no antigo testamento é a divertência tá algo que aparece pouco no novo testamento ela já ganha esse caráter mais de encorajamento e é o que Paulo destaca tá isso é um um ponto interessante porque por exemplo eu não vejo a luz do novo testamento é espaço pra profecia de morte por exemplo profecia de juízo é de maneira assim tão veemente sabe eita metade do pentecostalismo caiu agora então eu combato isso desde o meu primeiro livro assim porque eu não vejo espaço isso no novo testamento no antigo sim eu poderia usar exemplos no antigo testamento mas no novo testamento parece que a natureza da profecia ela acaba sendo mais propositiva nesse sentido do que no antigo testamento que ela tinha esse propósito mais duplo de ser advertência e propositiva também olha só gente primeira coríntios 14 versículo 3 eu vou ler todos os primeiros versículos porque eu acho que tem bem a ver com o dom de profecia inclusive estou lendo aqui na minha tu não tem essa aqui né Gutiérrez tenho essa é a capa especial é essa aqui é a capa especial capa de couro essa aqui vai aguentar vai aguentar a grande população olha aqui sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais galera aqui eu já trago aqui um parêntese aqui problema da igreja moderna a gente não busca com afinco os dons espirituais a verdade é por isso que falta a profeta do nosso meio porque é isso mesmo a gente não busca com afinco busquem com dedicação os dons espirituais e principalmente o dom de profecia percebam como essa convicção que Paulo tem de que é pra todos o espírito desce sobre todos todos podem ter esse dom ok busquei esse dom quer dizer o que que eu vou agora revelar a vida do Joãozinho talvez quem sabe mas pois quem fala em línguas não fala aos homens mas a Deus de fato ninguém o entende em espírito fala mistérios ou seja é algo para edificação própria o dom de línguas mas quem profetiza o faz para edificação encorajamento e consolação dos homens caraca maluco como é que é Paulo na prática isso ajuda nós quem fala em línguas a si mesmo se edifica e tal então é muito louco assim porque Paulo pede Paulo está lidando muito com a galera ali que valorizava demais esses dons a questão estática do falar em línguas e tal e ele fala olha você quer isso beleza mas vamos buscar o dom de profecia porque o dom de profecia se manifestava publicamente a ideia de compartilhar um dom a ideia de acho que até onde que Paulo fala um traz um hino outro traz uma profecia Efésios aqui 1 Coríntios 14 essa ideia de compartilhar é como Paulo pensa o ajuntamento do corpo de Cristo a maneira com que Paulo pensa o ajuntamento do corpo de Cristo é onde há encorajamento é onde há palavra de sabedoria conhecimento onde há o dom de profecia que se manifesta com edificação encorajamento e consolação é muito louco eu já vi uma pessoa daqueles sensacionistas mais chatos meio contestar assim a profecia no meio carismático pertecostal na maior parte das vezes é uma palavra de encorajamento e tal e você que já foi da Assembleia você viu muito isso né Bibo e tal e cara mas é isso mesmo no novo testamento é isso mesmo quando Paulo vai falar com Timóteo Paulo fala para Timóteo lembrar ali da confirmação do seu ministério que ele recebeu por meio de profecia né olha aí de alguma forma era um encorajamento que Timóteo estava recebendo que Deus estava confirmando o seu ministério né então e isso a gente vê muitas vezes no meio pentecostal como é esse lance Gutiérrez de julgar a profecia Paulo está dizendo aqui no versículo 29 tratando-se de profetas falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito se vier uma revelação a alguém que está sentado cale-se o primeiro pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez de forma que todos sejam instruídos e encorajados ou seja o fator instrução aí também da profecia exatamente a profecia ela tem que ser analisada a luz da palavra claro a bíblia é a nossa única regra de fé e prática em relação a tudo aquilo que diz respeito a Deus a história da salvação então a profecia ela não tem nunca tem o propósito de estabelecer doutrina estabelecer de alguma forma uma regra geral a igreja a profecia não tem esse propósito então é nisso que cabe a gente julgar outra coisa lá em Romanos 12 Paulo fala da profecia da gente ficar dentro da porção literalmente do que a gente recebeu da profecia isso dá a entender que existe uma possibilidade de alguém profetizar dentro daquilo que Deus deu como porção mas de alguma maneira se empolgar e levar isso para emoção e falar coisas além do que Deus mandou ela falar então assim isso Paulo trabalha com essa possibilidade o falso profeta ou a pessoa que se comporta como falso profeta não necessariamente alguém que fala toda a profecia errada ou toda a profecia como uma invenção da sua cabeça mas sim alguém que muitas vezes começa profetizando em conformidade com aquilo que Deus mandou mas na empolgação na emoção acaba falando além do que Deus mandou então é uma necessidade uma obrigação nossa profetizar aliás julgar a profecia avaliar e aí cabe a igreja né isso o julgamento da profecia cabe a igreja como um corpo coletivo de fazer essa avaliação vocês já perceberam nós somos continuistas e acreditamos na atualidade de todos os dons inclusive o dom de profecia e uma coisa que tu falou Gutiérrez sei lá há décadas atrás a gente se conhece tem mais de 10 anos e eu acho muito interessante algo que você falou muito tempo atrás que a gente às vezes não percebe mas Paulo fala de uma série de dons não só Paulo outros autores do novo testamento falam sobre tem listas de dons e tal e cara você tem por exemplo dom de administração você tem uma variedade de dons que Deus concede à igreja para edificação do seu corpo e mano muitos dons vão sendo aperfeiçoados todos ao longo da vida do cristão e o dom de profecia ele não é diferente então às vezes é algo novo também para aquela pessoa e o próprio Paulo de alguma forma não segue uma profecia que é dita para ele então assim há um julgamento que a igreja tem que fazer porque é um dom e a pessoa ela pode se equivocar na interpretação daquilo ou ela está no início desse ministério também então é interessante é um dom que vai sendo aperfeiçoado na comunidade e com isso é importante dizer para a gente não pautar a nossa vida em profecias exatamente esse exemplo que você lembra de Paulo é maravilhoso porque Paulo recebe uma profecia de Ágabo que ele seria preso em Jerusalém e o que que Ágabo entende que Paulo não deveria ir e a igreja também eles fazem um apelo a Paulo para ele não viajar e Paulo não entende dessa forma ele entende que Deus só está o avisando de alguma forma já trazendo esse encorajamento para ele ó Paulo a situação vai ficar difícil mas vai lá então assim a forma como Paulo interpreta é bem diferente da própria pessoa que profetizou e Paulo estava certo nisso agora Bibo só uma provocação eu acho isso maravilhoso quando eu jogo isso na igreja as pessoas eu pergunto quem foi a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo na Bíblia será que foi alguém que falou em línguas que teve um sonho uma visão a primeira pessoa a ser mencionada como cheia do Espírito na Bíblia é Bezalel em Êxodo tá e quem era Bezalel um cara responsável pela arquitetura de design de interiores do tabernáculo sensacional o Espírito o Espírito encheu para isso esse era o dom dele o dom dele não era cura não era profecia não era cura é outra coisa uma visão um sonho era trabalhar com o design literalmente ali do tabernáculo vamos lá então para algumas perguntas vamos lá algumas perguntas como identificar um profeta nos dias de hoje acho que a gente falou ao longo dessa live ficou um pouco claro que é alguém que você que fala que traz algo de Deus para aquele momento de encorajamento sabe de instrução você percebe e há principalmente algo que nunca vai contrariar as escrituras importante deixar isso bem claro a palavra de um profeta ainda que ela possa revelar sobre a vida de alguém alguma coisa nunca levará a pessoa para um caminho que afastará do caminho de Deus isso é bem importante outras perguntas que fizeram aqui distinção entre atividade profética do ateio e NT também explicamos acho que ficou também bem claro um pouco isso como devemos como refutar um profeta que aparece em nossa igreja isso aí é interessante isso aí é interessante como refutar primeiro precisa refutar o profeta já vamos tentar adaptar a pergunta o profeta que chega na nossa igreja precisa ser repreendido é claro que a gente sabe né Gutiérrez muita gente que se auto intitula profeta e que sai por aí dizendo que é profeta de Deus e no fundo só está extorquindo a viúva né problema esse já bem antigo na história da igreja então mas e aí como identificar um falso profeta talvez seja uma pergunta válida aí né é como identificar claramente a receita para identificar está lá em segunda Pedro 2 é alguém muito viciado na própria imagem alguém que está usando isso para obter poder favores sexuais dinheiro quando você vê uma pessoa isso está na Bíblia está lá em segunda Pedro 2 o falso mestre o falso profeta ele tem esse padrão né ele está naquela tríade dinheiro poder e e riqueza né e aliás dinheiro poder e sexo né a tríade satânica aí ele está ali né viciado nisso então é assim gente pelo amor de Deus eu fico impressionado como tem evangélico que vai atrás de profeta que cobra pix claramente isso é um nossa mano que fenômeno maluco é esse velho e o pessoal vai o profeta do pix e tem uma galera uma galera fila de profecia ó tem um profeta lá na pracinha lá em lá em Camboriú aí a galera faz fila e paga para receber profecia tá na cara isso aí é evidente isso aí é evidente fake ainda isso aí é mãe de nada dos evangélicos não dá mano que coisa horrorosa isso tipo de coisa assim é bem complicado porque gente isso não é ainda que eu acredite no aspecto pessoal da profecia alguma coisa revelada sobre a minha vida para alguém eu acredito nisso penso que 1 Coríntios dá uma margem para isso e já vivi experiências tanto eu recebendo o sonho o Alex a gente até já contou isso em BT Cash antigo eu tive um sonho profético com o Alex um sonho muito claro e assim gente vamos lá eu tive um sonho com o Alex foi muito detalhado assim tinha um sentimento eu não vou contar o sonho aqui porque é algo pessoal mas tinha um sentimento que se destacava no sonho muito forte e é muito maluco mano que no sonho o Alex era um lobo olha só enfim tem uma e tinha uma coisa envolve cara eu não posso Alex eu posso contar Alex enfim se o Alex deixar eu conto numa próxima live mas tinha um sentimento entendeu tinha um sentimento olha Deus usando a minha imaginação viciada em filmes séries e mitologias e aí então é uma figura tem um lobo e tem uma coisa acontecendo mas tem um sentimento ali naquele sonho sabe tem um sentimento e eu falo Alex o sonho é o seguinte cara que acontecia isso isso e aquilo e tu era um lobo nessa situação e tal e ele fala cara é isso detalhe é alguma coisa que o que que isso mudou na vida do Alex mano Deus tá me ouvindo sabe Deus tá me trazendo uma mensagem de encorajamento diante dessa situação na minha vida eu já tive coisas nesse sentido o Mack já teve um comigo né é muito malucão assim mas fez muito sentido pra aquele momento na minha vida então assim mas não acontece sempre talvez não aconteça sempre porque talvez eu me desapeguei um pouco desse universo dessa atmosfera pode ser porque enfim tem uma série de questões mas mano eu creio nisso só que tem esse ponto que a gente tá deixando aqui isso deve ser julgado pesado e não tomar talvez grandes decisões com base em uma profecia não a sabedoria está na multidão dos conselhos entende então tome muito cuidado em pautar a sua vida por uma profecia tá tome muito cuidado às vezes pode ser certeira cara mas foi muito específico enfim ore sobre isso ore ore sobre isso não paute a sua vida por conta de uma profecia talvez você possa ouvir cara eu pautei por uma vez que eu ouvi e aconteceu foi algo maravilhoso glória a Deus né o cuidado que a gente traz é o cuidado com o apóstolo Paul diz olha examine a profecia e o exame dessa profecia quando for alguma coisa diretiva pra sua vida é bom você ter a multidão de conselhos na igreja local tá bom muito importante a igreja local nesse aspecto de julgar as profecias a propósito Gutiérrez é por isso que eu não acredito em profeta de nação ah Deus me constituiu profeta sobre essa nação não acredito nisso cara sabe não acredito porque isso é ministério profético da nação de Israel que agora não existe mais não existe mais uma nação como Israel agora é outra coisa é outra pegada galera agora é novo testamento o espírito sobre todo mundo e pode sim ter profetas que Deus dá a comunidade local meu amigo a comunidade local acredito que possam ter profetas que possam viajar pelo Brasil agora e ter profecias né como Gutiérrez vem falando pra aquele contexto local agora eu não acredito em nenhum profeta que se auto intitula profeta sobre a nação eu tenho uma profecia pra nação brasileira gente eu não acredito nisso aí é bem complicado tu acredita não eu acho bem complicado porque é uma é uma leitura do Brasil como se fosse uma espécie de novo Israel ou dos Estados Unidos como uma espécie de novo Israel é uma teologia extremamente complicada politicamente complicada normalmente essas pessoas você vê não tem um pingo de discernimento em coisas que são tão óbvias como graves e às vezes abraça aquilo então é bem complicado agora Bibo você falando eu tava lembrando de um exemplo aqui não faz muito tempo na igreja era um sábado eu recebi uma profecia que ela começou com esse lado de encorajamento mas teve uma pequena uma pequena chamada de atenção no meio que eu deveria perdoar alguém aí eu eita cara eu passei o culto assim só pensando perdoar quem? não tô chateado com ninguém e tal não sei o que eita aí passou o sábado veio o domingo veio a segunda aí na segunda-feira eu fui na igreja que era um culto de obreiros e teve uma pregação e nessa pregação o pastor falou uma frase que eu lembrei agora eu lembrei que eu preciso perdoar caraca demorou dois dias pra eu entender a profecia mas foi certeira que da hora e aí que tá olha só percebe gente como a coisa vai se alinhando sabe a coisa vai se alinhando então assim por isso que a profecia e é bem isso ela foi instrutiva ela foi ela te orientou ela te encorajou a tomar uma postura que leva para o caminho de Deus enfim galera tem muitas perguntas obviamente que não é um tema que se esgota qual a diferença entre pregador e profeta já tentamos responder essa pergunta foi uma tentativa não quer dizer que a gente respondeu enfim galera é isso espero que vocês tenham gostado Gutierrez muito obrigado pela tua participação aqui nessa aula foi muito legal foi muito enriquecedor Deus te abençoe meu irmão tamo together daquele jeito um abraço Bibo um abraço a todos vocês vamos ficando por aqui galera Bibo e até o final do ano tem uma novidade aí né sobre esse assunto rapaz Gutierrez Ê Gutierrez ó praticamente tudo que nós discutimos nessa live vai estar resumidinho numa linguagem bem bacaninha num livro que o Gutierrez vai lançar numa coleção aí enfim aliás a capa Gutierrez a gente já definiu como vai ser a capa do teu livro ela vai ser engraçada como são as nossas capas né sempre comunica alguma coisa vai ser incrível cara então aguarde Gutierrez Siqueira né em parceria com o Bibotal que é Thomas Nelson vai falar sobre esse assunto que a gente trouxe aqui na live tamo together Deus abençoe valeu